A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós sentimos... os piores jogadores... os piores jogadores do mundo, se calhar. Nas primeiras 8 jornadas, vocês fizeram... quantos pontos? Fizemos 3 pontos, penso eu. 3 empates em casa e 5 derrotas fora. Pessoas que nós conheciam, então como é que é este ano? Vocês vão descer assim? Nós chegamos a um ponto em que chegamos a questionar a nossa qualidade, como equipa, como grupo. Já estão a 5, 6 pontos da linha de água, vocês vão descer? Nós tivemos a 17 ou 18 pontos, ou se calhar mais, do primeiro, uma altura. Acho que fria muito e a 20 pontos, se fria muito. Até que depois conseguimos fazer 7 vitórias seguidas e um empate nos últimos 9 jogos. Se na altura me dissessem, não, mas tu quando faltar 6 jornadas para o fim, tu vais estar aí em segundo com os mesmos pontos da segunda. Isso era uma coisa nice. Ninguém acreditava, digamos assim. Agora uma sopa para a mesa do canto, mais. Acho que a nossa reviravolta é quase única. Se calhar não me lembro de uma equipa estar em último lugar tanto tempo. Só demonstra que tudo é possível no futebol, não é? No 24º, estarmos encostados aos melhores. Ninguém morre à décima jornada, como ninguém sobe à décima jornada. E se nós subirmos de visão, eu acho que é um ano épico. Acho que é imparável, é o incomparável. Ele era o dono do Castelnar. Era o dono do Castelnar. Ele era o dono do Castelnar. Ele era o dono do Castelnar. Era isso. Era o dono do Castelnar. E vocês eram o quê? Nós éramos guerreiros. Só que nós fizemos guerreiros. Os soldados. Os guerreiros dele. Tínhamos que lutar. Ainda lutamos. Tínhamos que lutar. Ainda faltam 5 batalhas até ao fim. Tínhamos que lutar. Tínhamos que lutar.